O que passou de agora? E hoje caiu do trilho, é, cair do trilho não Cê desembarga, você me atropela, mas sou eu que porto a carga Aí, entende, vê se ganha, vou alheio, por isso que pra você levar no ônibus aqui nem tem Ele tá com a carga, mas na rima é papo doce, é lógico, cê é um merda Na terra é peso morto, por isso que cê pegou a carga, vacilão Até porque eu te afundo na improvisação Mas tá tranquilo lá no espaço universo e pronta A carga que eu falei é bem carga valiosa Não é carga de traficante, eu sigo no caminho E hoje eu te jogo pra longe do pique de avião A carga não é de traficante, foque nessa, cê se afoga Não é de traficante, mas sua rima é uma droga Então, conta o que funciona, mano, toma coro A minha carga aqui nessa porra vai ser de ouro Minha rima é a droga do improvisado Quer dizer que o dog pega no mic e rima e cês fica viciado Aí, eu sei que vai que eu tô aqui no brilho Meu mano, eu vou fazendo a rima e eu sou a tarifa Aí, na moral, eu vou além, fica viciado Mas, irmão, tudo em excesso não faz bem Até porque a propaganda não é vagabundo Meu rap que é essencial e faz bem pra todo mundo Bata ele, menor Aê, é traficante, só que eu faço rap nessa porra Potpac, eu sou estudante Porque cê não vem, tá aqui com o meu ataque é droga Eu te amasso mais do casalada de craque Aê, tranquilo, eu chego aqui sem carro Falando de traficante, veja só aqui no carro Que o bagulho é doido e mirimbalou Sendo que você é que abafou e eu jogo até de pivô Aê, cê pode de pivô, só que eu já te trico nessa porra Que cê não tá de carro Até porque cê não tem problema Então pode ser pivô Eu sou atacante, eu sempre vou roubar a cena Aê, tá bem tranquilo, meu mano Eu vou chegando, vou fazendo pistola que é insano Fala que rouba a cena, olha só, cê não é bobo Não adianta, meu mano, porque drible não ganha jogo Aê, drible não ganha jogo Mas se apanha Até porque eu faço a rima, cê não tem a manha Mas esse se fuder, cê não é ligeiro Porque eu num metro drible, eu faço os gols inteiro Aê, é isso mano, olha só Vou explicar uma parada que eu chego aqui sem dó O bagulho é doido, mano, deixa eu te explicar Futebol é coletivo, sempre tem um amigo pra ajudar Aê, vou te par Só que agora nessa fita, mano, eu vou ter que te explicar É coletivo, seu imbecil Então me responde, como o Neymar sempre carrega o Brasil? Vou explicar, pô Aê Aê Como o Neymar carrega o Brasil, não se ajoelhe É simples, tem mais 10 jogadores ajudando ele Aê Aê Eu falei, é incoletivo, tu precisa de colete Puta que tá aí gente Eu faço uma grande batalha Aê Preciso da mão de vocês, barulho para quem gosta mais da rima do MC Mantenha a mão pro Tiago, Mantenha a mão pro Tiago, Mantenha a mão pro Tiago, Mantenha 4... 24... 4... 45... 47... 1... 14... 6... 42... 46... Não, 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 não. Não, 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 não.